Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 modelos de jaqueta jeans. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, já se inscreve e curte o vídeo porque isso me ajuda demais, beleza? Então, vamos lá. Primeiro modelo de jaqueta jeans que eu vou falar aqui é o modelo tradicional, que é esse que a manga não é muito comprida, ele também, a barra dele não é tão compridão, o ombro aqui é certinho ali, a costura pega no ossinho aqui, do ombro, eu já falei sobre essa questão dessa costura aqui, tá vendo? Essa costura aqui pegar nesse ossinho do ombro, no vídeo de como, de, é, como que é mesmo o nome do vídeo? Tudo sobre camisa de botão ou camisa social, eu acho que é alguma coisa assim, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E aí, essa jaqueta tradicional, ela já tem essas características da costura que pega certinho aqui, a manga também pega ali no ossinho do, nesse ossinho que a gente tem aqui, a manga já pega aqui. Essa jaqueta que eu tô mostrando aqui do lado, ela é lá da Riachuelo. E aí, galera, fica esperto, conforme eu for falando aqui os modelos das jaquetas, vão aparecer algumas lojas que eu encontrei esses modelos que eu vou estar falando e a etiqueta com preço aí do lado, beleza? E o segundo modelo de jaqueta que eu quero falar aqui é a jaqueta Destroid. Galera, tem aquela jaqueta que ela tem, né, um Destroidzinho aqui e outro ali. Pra quem não sabe, Destroid é quando a roupa é rasgada, tem algum tipo de rasgado, furo ou enfim, é algum, ela é um pouco desgastada. Então, isso é uma jaqueta Destroid, né, destruída, Destroid, enfim, né, isso aí deu pra entender. E aí, a jaqueta Destroid é isso. E aí, galera, tem níveis de Destroid ali na jaqueta. Eu fui dando uma olhada nas lojas por aí e eu encontrei algumas, né, que tinha só um rasgadinho aqui, outro ali, tipo, um puidinho na barra, mas tinham algumas, essas duas que eu vou mostrar aqui agora, elas são lá da Zara. E, cara, elas eram Destroid de fato. Tinha essa, que era jeans, e aí ela tinha Destroid na manga, bem na manga aqui mesmo, no punho, tinha Destroid atrás, na barra, e tinha também, ela tinha ela jeans azul e tinha o jeans dela preto, na mesma pegada. E assim, ela é do modelo Destroid e tradicional, porque vai ter isso, né, galera? Eu vou falando do modelo, mas tem jaqueta que tem características de dois tipos de modelos, enfim. Essa daí, ela é uma jaqueta Destroid também no modelo tradicional, que é aquela, né, da costura certinha no ombro, no punho, a barra. E, galera, eu curto demais esse tipo de jaqueta Destroid, mas é aquele lance. Essa jaqueta já é uma jaqueta mais marcada, então, se você vai ter uma só, beleza, você, né, usa o que você tem e tal, a parada é sua, você usa quantas vezes você quiser, e tá aí. Roupa é pra usar mais de uma vez, galera, esse lance de que não repito roupa, isso aí é quem não tem máquina de lavar em casa. Se você tem uma, vai repetir suas roupas sim. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essas jaquetas Destroid, que são bem detonadas, elas são muito marcantes. E aí, às vezes, né, você tá sempre repetindo, pode dar a impressão de que você tá sempre com a mesma roupa. E aí, é um lance aí pra você ficar esperto. Se você quer uma jaqueta pra bater, usar direto, montar vários looks, porque, galera, dá pra montar muito look estiloso com jaqueta jeans. Dá pra fazer várias combinações, dá pra fazer várias combinações com moletom, enfim. É, com gravata, dá pra fazer várias combinações legais. Mas aí, se você tá com uma jaqueta muito Destroid, acaba dando a impressão de que você tá sempre com a mesma roupa, embora você só esteja repetindo uma peça. Uma jaqueta Destroid nesse nível, ela é marcante demais. E aí, se você vai ter uma só, não sei se é interessante comprar uma dessa. Eu não compraria uma dessa se fosse uma única jaqueta que eu fosse ter. Terceiro modelo de jaqueta que eu quero falar aqui é a jaqueta Oversight. Que o nome já diz, né, ela é maior, o tamanho dela é grande. E aí, ela tem a manga compridona, a barra dela também é bem comprida. E algumas jaquetas Destroids, ela tem a característica como essa que eu tô mostrando aqui, que é a questão da costura. Lembra que eu falei que a tradicional tem a costura certinha no ossinho. Essa daí, a Destro... essa Destroid não, essa Oversight, a costura dela já pega aqui quase no meio do ombro. Então, sabe, faz a jaqueta ficar grandona em cima. Isso é legal, é interessante, mas aí você tem que estar bem familiarizado com... Não familiarizado, mas você tem que estar bem consciente do estilo que você tá usando. Porque esse estilo de jaqueta deixa o ombro mais redondo, sabe? Então, não fica aquele ombro quadrado, aquela... Lembra aquele lance que eu falei? A impressão de parecer que tá mais forte, tá? Ombro quadrado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com algumas dicas pra você parecer mais forte com as roupas que você tá usando. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Mas, enfim, se tá no seu estilo, essa aí é um modelo de jaqueta. Tem... é um estilo que tá crescendo aí, esse modelo, sabe, mais largadão, mais street. E aí, vai do gosto de cada um. Quarto modelo de jaqueta jeans são as que são forradas com pelo. E aí, tem aquele que é estilo pelo de carneiro. Eu encontrei umas também que é... uma, no caso, que é até essa que tá aparecendo aí, que ela é lá da Riachuelo. Que tem... é tipo uma pelúcia ali dentro. Galera, esse modelo de jaqueta, ela esquenta demais. Ela esquenta com força. Então, fica atento aí aonde você mora. De repente, aqui no Rio de Janeiro, é meio furada comprar esse estilo de jaqueta. Pelo menos ao... sei lá, os lugares... Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, né, no bairro, enfim... Os lugares que eu costumo ir, é bem quente. Mesmo no inverno, não faz o frio suficiente pra você usar uma jaqueta com revestimento. E aí, galera, aí que vai o pulo do gato aí, se você curte esse estilo. Essa que eu mostrei de pelúcia, vocês viram que ela é toda forradona por dentro, com esse pelo aí, que é essa pelúcia. Mas, eu já encontrei umas outras que são lá na C&A. E ela não é toda revestida. Ela só tem essa barra aqui na frente. E aí, esse estilo já é um revestimento, estilo pele de carneiro, enfim... E aí, tá vendo? Ela não é toda forradona por dentro. É só esse detalhe aqui. E na gola. Então, é um estilo que já é mais fácil de a gente usar aqui no Rio. Mas, isso vai depender de onde você mora. A galera aí do Sul, que faz um frio com força, pode ir nessas que são todas revestidas aí por dentro, com pelo. Que vai dar bom pra você e você não vai passar frio. Na verdade, se bobear, só essa jaqueta ainda vai ser pouco aí pra dar uma segurada no teu frio. E aí, então... Esse é o lance, né? Da questão. E aí, galera? Tem esses pelos que são mais claros, mais escuros. Mas eu quero fazer uma observação aqui, porque eu sei que a C&A é uma loja que vocês... Pelo menos a galera que me segue aqui, curti muito comprar lá na C&A. E olha, eu vou te dizer que essa jaqueta aí, com um pelo mais claro, me surpreendeu demais. Porque quando eu olhei no cabide, eu fui pegar pela proposta do vídeo que eu já tava em mente de gravar e tal. Eu peguei, mas não tava dando nada por ela. Galera, ela vestiu muito bem. Ela vestiu bem no braço. Vestiu, sabe? Vestiu... Eu curti demais a modelagem dessa jaqueta. E aí, assim, de todas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, a que eu curti, que vestiu bem mesmo, foi essa aí. Porque, enfim, gostei da modelagem. Deu certo aí, pelo menos pro meu biotipo, né? Caiu legal. Então, fica a dica aí. Se você tem uma C&A aí perto de você, vai lá. Se estiver procurando uma jaqueta jeans e você curtiu esse modelo com pelo, vai lá dar uma olhada. Essas são forradas, né? Essa aí, no caso, não é forrada. Ela é um forrado fake ali. Então, vai lá dar uma olhada que pode ser que você curta. Quinto modelo de jaqueta que eu quero falar aqui com vocês é a jaqueta com corte de camisa. Galera, essa jaqueta, eu achei ela bem legal. Embora aqui no vídeo eu só vou mostrar as duas lá da Zara, eu encontrei dessa jaqueta também. Na C&A e, se eu não me engano, na Rene. Só que, assim, ia ficar muita coisa pra mostrar. O vídeo ia ficar gigante. E aí, eu dei uma enxugada e só tô mostrando esses dois modelos que eu encontrei lá na Zara. E vamos lá. Por que eu classifiquei essa peça como jaqueta e não como camisa jeans? Eu sei, existem as camisas jeans, mas o jeans não é esse jeans grosso de jaqueta. É um jeans, sabe? Mais maleável e tal, de uma camisa de botão. Nesse caso aí, não. É um jeans grosso, jeans de jaqueta. E aí, não dá pra você usar essa peça fechada como uma camisa. E aí, por isso, eu classifiquei como uma jaqueta. Porque o interessante é usar como sobreposição. E aí, ela tem quase todas as características de uma camisa. Você vê o colarinho dela, já é aquele colarinho mais enxuto. Até mesmo a questão aqui da barra, que tem aquela curva, sabe? Que eu falei lá naquele vídeo de como você usar uma camisa de botão. Que eu deixei aqui em cima. E aí, galera, só fazer um parênteses aqui. Eu vou deixar esses vídeos também na descrição do vídeo. A partir desse vídeo, eu vou passar a fazer isso. Porque já tem mais de 200 vídeos aqui no canal. E às vezes aqui nos comentários surgem algumas dúvidas. E aí, às vezes eu fico procurando. Às vezes eu tô respondendo vocês na rua, na fila de alguma coisa. Porque onde dá, eu paro pra responder aqui nos comentários. E aí, às vezes eu não lembro o nome do vídeo pra poder falar com vocês. Pô, já tem esse vídeo e tal. E mandar o link. E aí, pra isso, eu vou colocar já os vídeos na descrição do vídeo aqui. Esses vídeos que têm assuntos relacionados com o que eu falei aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida e queiram saber de algum vídeo, me sugerir algum vídeo, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Que pode ser que tenha um vídeo que você vai me sugerir, beleza? E aí, até mesmo na hora que vocês me perguntarem aqui nos comentários, pra quem não viu, fica mais fácil eu dizer lá. Tipo, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem o link lá. Beleza? Então, voltando aqui pras jaquetas jeans. A outra jaqueta que tinha lá na Zara, que eu curti demais, é essa daí. E aí, a manga dela já tem um estilo oversize. E aí, quando você encontrar uma jaqueta que tenha esse estilo, não é interessante você, sabe, deixar a jaqueta cobrir a sua mão ali. O legal é você dobrar a manga e aí a sua mão ficar pra fora ali da jaqueta. Vai ficar um look bem mais legal, bem mais interessante. E essa jaqueta eu curti demais, porque ela tem esse detalhe na manga, nas costas também tem esse desenho, tem essa estampa. Curti demais o tom dessa jaqueta. E aí, ela como um todo ali, eu achei que combinou bem legal. Me diz aqui nos comentários qual dessas jaquetas você mais curtiu. Se você já tem algum desses modelos que eu falei aqui, ou se você tem um modelo diferente do que eu falei aqui. Me diz aqui nos comentários, bora trocar essa ideia. Se você tiver algum vídeo aí pra sugerir agora pro inverno, pode deixar aqui nos comentários que eu tô de olho em tudo, galera. Não passa nada, eu vejo tudo. Eu posso não conseguir responder vocês, mas eu tô lendo tudo. E todas as sugestões que vocês me mandam, eu sempre dou um jeito de encaixar nos vídeos aqui no canal. Não só as que vocês me mandam aqui, mas também as que vocês me mandam lá no Instagram, na Legenda das Fotos. Galera, tô de olho em tudo, não passa nada, beleza? E é isso aí, eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Vou lá no Instagram. Tchau!